Em todo o estado de Minas Gerais, há mais de 10 mil vagas de trabalho disponíveis em impostos do CINE, segundo o painel de informação do sistema. Em Patinga, são aproximadamente 80 funções à espera de um candidato qualificado. A reportagem vai falar sobre isso. Balança. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego no Brasil cresceu 8,6% entre dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. Atualmente, são mais de 9 milhões de desempregados em todo o país. Mas se de um lado há desemprego, por outro, as vagas disponíveis não são preenchidas, muitas vezes por falta de qualificação profissional. Em Ipatinga, por exemplo, o CINE, Sistema Nacional de Emprego, está com 80 vagas em aberto em várias áreas. Há vagas para faxineiro, agente fiscal de qualidade, aplicador de asfalto, auxiliar de escritório, motorista, soldador, operador de empilhadeira e técnico de garantia da qualidade. De acordo com a gerente da unidade de atendimento integrado, onde funciona o CINE, as vagas chegam a ficarem aberto por até 15 dias, sem aparecer alguém interessado. E a gente aguardando pessoas se inscreverem. Aí costumamos enviar cerca de 15 pessoas por dia para fazer entrevista, mas como eu falei, por falta de qualificação, às vezes as pessoas não são incorporadas nas empresas. O local para atendimento no CINE de Ipatinga está assim, vazio. Cerca de 15 pessoas são encaminhadas todos os dias para entrevistas de emprego, mas acabam não sendo contratadas e retornam para o banco de dados. A falta de qualificação profissional ainda é um dos principais problemas na hora da contratação. São vagas que exigem experiência, tipo soldador, que tem que ter experiência, tem que ter o curso direitinho, e eles não estão qualificados para essa área. Outra situação apontada como uma dificuldade para contratar um funcionário é a exigência de experiência e na carteira. Procurar em se qualificar, procurar um curso técnico de SENAI, de SENAC, procurar uma especialização. Ela já vem com talvez até um emprego garantido, quando é encaminhado por vocês, para entrevista. Sim, às vezes quando elas vêm, já tem os cursos, a gente encaminha e já dá orientação direitinho para as empresas. Vai com a indicação, né? Isso é muito bom. Alguns dos cursos são até gratuitos, né? Alguns. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no portal do Emprega Brasil. Tem ele aí, Panterinho? O portal aí, o endereço? Ele é fera, né? É no mg.gov.br. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo do Cine Fácil, disponível para celular. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento também na internet, né? No mg.gov.br. Tá tudo aí hoje, a turma, enquanto a gente tá falando aqui, já clica lá, já faz o corre, né?